Em Brasília, o presidente Lula assinou o projeto de lei que institui igualdade salarial entre mulheres e homens. O repórter Afonso Marangoni tem os detalhes. Boa noite, Afonso. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Pois é, essas assinaturas aconteceram num evento para marcar o Dia Internacional da Mulher aqui no Palácio do Planalto. E foi um evento disputado, a maioria do público feminino. Entre os presentes estava a primeira-dama, Janja Silva, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, dona Lu Alckmin, além das ministras de Estado do governo Lula. Ao todo, são 11 ministras. Portanto, esse evento comemorativo ao Dia da Mulher. Ali foi anunciado uma série de medidas, inclusive esse projeto de lei que agora será encaminhado para o Congresso Nacional. Ele prevê que homens e mulheres que exercem as mesmas funções ganhem o mesmo salário. E isso tem que ter cumprimento. O Lula disse, por exemplo, no seu discurso, que lá tem uma palavra-chave, que é a obrigatoriedade. Que isso seja obrigatório e que haja sanções, portanto, para empresas que não adotem essa medida. Além desse projeto, foram anunciados outros também. Como, por exemplo, uma possibilidade no Bolsa Atleta de ter uma licença maternidade para as mães atletas. Além disso, um decreto que agora confere dignidade menstrual para as mulheres em situação de vulnerabilidade e de pobreza. Entre outros dispositivos, tem também um anúncio que foi feito pela ministra das mulheres, Cilda Gonçalves. Ela disse que vai trabalhar agora, portanto, para estabelecer nos próximos meses um pacto nacional de enfrentamento ao feminicídio. E isso, ela disse, será muito importante a articulação entre governo federal, estados e municípios. O presidente Lula destacou que a diferença entre homem e mulher não é cabível, que não há nenhuma justificativa do ponto de vista anatômico, seja do que for, e que cada caso de discriminação importa, por exemplo, de ter menos mulheres nos ambientes de poder, como, por exemplo, no Congresso Nacional. A ministra Cilda Gonçalves falou que o governo trabalhou nesses dias para apresentar medidas efetivas. Vamos acompanhar um trecho do que ela disse. O que vocês veem aqui hoje é um enorme esforço coletivo para que políticas robustas sejam implementadas no sentido de enfrentar a violência contra as mulheres, promover a igualdade de gênero, a autonomia econômica das mulheres, a saúde integral das mulheres e a sua permanência, com os direitos garantidos em todos os espaços.